Vou falar um pouco aqui com uma amiga que eu acabei de fazer. Bro, qual é o seu nome? Jôr, Jôr, Jôr. Jôr, e onde você é? New York, Jôr. New York? Oh, nice. Aí, galera, se liga só. Califórnia, céu azul como sempre. Cara, eu acho que essa daqui é a quadrinha que a gente vai jogar. Aí, galera, primeira ordemzinha do dia. Acabei de aceitar a ordem de 14h75. E aí, galera, tudo certo? Agora, 2h43 da tarde. Vou sair para trabalhar. Vou trabalhar das 3h às 6h. 3h fazendo delivery de comida. E depois, eu vou para o meu primeiro jogo de futebol aqui. Cara, eu acho que eu não jogo futebol faz uns 5, 6, 7 anos. Muito tempo. E eu sempre fui de jogar futebol, jogar estadual, jogar várias coisas. Enfim, vou gravar tudo aí para vocês jogando futebol com os gringos. E primeiro agora, eu vou mostrar para vocês o meu outfit. Meu outfit. Vou mostrar aqui para vocês. Se liga só. Quem viu o último jogo, sabe que eu comprei essa chuteirinha aqui, da Nike. Se vocês querem saber o valor, dá uma olhada no último vídeo. Na verdade, é o último. É o penúltimo. Aí, estou com uma meiazinha da Nike aqui também, que eu já tenho antiga. Aquela meiazinha que vai na canela, assim, sabe? Estilo jogador caro. Camiseta da Rebó, que eu comprei na Ross, por 8 dólares. E um shortzinho da Adidas, que eu tenho aqui. E é isso, cara. Bora jogar um futebol com os gringos, mas primeiro, bora fazer um delivery de comida. Vou estar filmando o meu dia para vocês. Vlogzão raiz. Aquele vlogzão que vocês gostam, que eu sei que vocês gostam. Vocês sempre me pedem. E bora lá. Cara, eu vou pegar uma fruta também, eu acho. Qual você quer? Apple ou... Watermelon. Não, apple. Apple e vizinho. Como todo jogador caro, eu estou levando uma frutinha, porque, cara, vai dar fome. Vou ficar, tipo, mais ou menos umas 4, 5 horas longe de casa. Vou trabalhar, estou saindo agora, já 3 horas, 2h56. Aí de lá eu vou direto. Não é muito longe, é tipo 15 minutos aqui da área que eu trabalho, daqui de casa e tal. Enfim, bora lá. Vou mostrar primeiro o trabalho para vocês. Deliverizão de comida aqui em San Diego, Califórnia. E depois, futebolzinho com os gringos. Vou mostrar aí para vocês. Vou tentar até entrevistar alguém lá. Vou tentar fazer o máximo de filmagem possível. E é isso, bora. Pegou uma perinha para comer. Porque, pô, está fazendo muito calor agora. E é isso, tem que comer, cara. Tem que comer alimentos saudáveis. Agora, mano, antigamente, o que eu ia pegar? Ia pegar um McDonald's. Ah, antes de ir, vou pegar um McDonald's ou depois. Agora eu sou obrigado a gastar grana. Na verdade, cara, a gente pensa que gasta mais, mas não. A gente gasta menos, entendeu? A gente só não gosta mesmo de comer fruta, de comer essas coisas. Falo por mim, né? Na verdade, eu gosto, mas é mais a preguiça e, enfim... Vou tentar mudar. Vou tentar mudar, não. Vou mudar, como falei já no outro vídeo. Quem acompanha o canal aí sabe. E agora é partir fazer um delivery de comida. Aí, galera, primeira ordemzinha do dia. Acabei de aceitar a ordem de R$14,75 para dois itens. No caso, dois restaurantes. Um, eu vou aqui no supermercado Vons. Vou comprar um litro de água. E depois eu vou pegar uma comida no KFC. E vou levar para o cliente e vou filmar tudo aí para vocês. Vamos nessa. Cara, é muito engraçado. O cliente pediu um litro de água. E eu vou pegar um litro de água para ele. Vou mostrar para vocês como que é. Simplesmente isso, galera. Scaniei o litro de água aqui. Aí, agora, eu vou ali no caixa. Eu tenho o cartão do aplicativo, o cartão do DoorDash. Aí, eu faço como se fosse uma compra normal. Passo o cartão ali. E depois, eu vou no outro restaurante pegar uma ordem também, que é do mesmo cliente, e entregar as duas coisas para ele. Vamos nessa. Então, galera, saindo do mercado agora, com a aguazinha na mão aqui. Vamos lá para o outro restaurante. Eu não consegui filmar passando a água ali no caixa. Assim, não tem nada de diferente também do Brasil. E também, eu não gosto de filmar as pessoas, porque elas podem se sentir... Cara, não se sentem à vontade. Eu não me sinto à vontade também filmando as pessoas, só se elas pedirem. Enfim, agora, bora pegar outra ordem lá, para a mesma pessoa. Vou filmar tudo aí para vocês. e depois, aquele futebol com os gringos. Olá. Olá. Eu tenho uma ordem do DoorDash para... William. Vem para o window. Obrigado. Só vim no drive-thru aqui. Falei que eu tinha uma ordem do aplicativo DoorDash para tal pessoa. E agora eu vou pegar aqui na janela. Vamos ver se já está pronta. Pronto? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Já estava pronta, ele me deu a ordem, eu falei, é só isso? Aí, ele me deu a bebida antes, né? Aí, eu perguntei, é só isso? Ele falou que sim. Agora, partiu entregar a primeira comida, primeiro delivery do dia. Aí, galera, entreguinha aqui num hotel. Ainda bem que eu não preciso subir escada nem nada. Estou vendo aqui qual é o quarto, cara. 10h26, eu acho que é aqui, ó. Como eu sempre falo, deixa na frente da porta e tira foto no aplicativo e sai fora que está tudo certo. Eles já estão esperando pela ordem. O cliente já está esperando pela ordem. E é isso. Muito simples. Às vezes, eles colocam alguma observação, ah, bata na porta e entrega na minha mão ou avise quando estiver aqui. Mas, dessa vez, não colocou nada e é isso. Aí, galera, se liga só. Califórnia, céu azul como sempre. Vou pegar uma ordem agora naquele mercado lá, ó. E é isso. Aqui é uma lavação. Lava rápido, só passa o carro ali dentro. Igual nos filmes mesmo, aí depois tu limpa por dentro. E é isso. Mercado asiático aí, pegar mais uma ordem. Cara, por incrível que pareça, aceitei mais uma ordem para comprar uma bebida. Só que dessa vez foi uma bebida alcoólica. Então, tive que levar minha carteira de motorista também para mostrar ali no caixa do mercado. Comprei um vinho e agora vou pegar a comida aqui. Então, a pessoa dessa vez comprou um vinho e mais uma comida. Eu acho que é uma comida asiática aqui, enfim. É isso, galera. Peguei a ordem aqui, já estava pronto. Estou com a ordem aqui, a comida e o vinho ali dentro do carro. E agora bora entregar mais uma entreguinha no valor de R$ 14,25 ou R$ 14,75. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Calma aí, só um pouquinho. R$ 14,50, na verdade. Então, eu já fiz uma de R$ 14,75, essa de R$ 14,50. Aí, vamos ver quanto é que vai dar aí. Mais ou menos duas horas, duas horas e meia de trabalho, que é o que eu vou trabalhar. Galera, se eu falar para vocês, vocês não acreditam. Eu peguei a mesma ordem, não a mesma ordem, mas tipo, para o mesmo lugar de novo. O mesmo hotel que eu entreguei antes, eu vou entregar agora. Só, claro que quartos diferentes. O primeiro foi no primeiro andar, a primeira entrega foi no primeiro andar. e agora vai ser no terceiro andar. Mas muito engraçado. É bem difícil pegar duas horas no mesmo lugar, no mesmo dia. Enfim, vamos nessa. Céuzão top. Calorzão aqui em San Diego. Bora! E é isso, galera. Mais uma ordemzinha feita. Vocês viram ali que eu peguei a carteira de motorista dela. Inclusive, a gente consegue ver qual estado é a pessoa. Ela não é da Califórnia, porque a carteira de motorista não é da Califórnia. Vamos nessa. Mais uma ordemzinha feita. Bora! Pensa no calor que tá, cara. Nossa, mano! Então, galera, vocês viram aí que eu fiz uma ordem. Foi bem longe essa ordem. Fui entregar lá em Pacific Beach. É uma outra região. Cara, é como se fosse outro bairro. É um pouco longe. Demora mais ou menos 20 minutos. Mas, enfim, tô indo entregar a minha última agora. Vou pegar uma fruta aqui que vocês viram que eu trouxe. Quem tá acompanhando o vlogzão aí. Deixa eu ver se tá aqui ainda, né, cara? Trouxe uma banana e uma maçã. Vou comer uma banana antes do jogo. Vou deixar a maçã pra depois do jogo. Tô indo fazer minha última ordem agora. Vou comer essa maçã antes do jogo. Mais ou menos uma hora pro jogo. Na real, 50 minutos. Espero que dê tempo, porque, cara, esse horário é muito trânsito. Enfim, vamos nessa. Mostrar tudo aí pra vocês. Vlogzão, raiz ao vivo e a cores. Então, galera, acabei de chegar aqui no lugar. Nem sei o que que é isso. Se é uma academia, se é um campo de futebol, enfim. Vou filmar tudo aí pra vocês. E vou gravar um áudio falando por trás. E vamos nessa. Olha aí, galera. Esse local aqui que da hora. Bastante natureza e tal. Espero que tenha algum lugar pra se trocar ali, cara. Porque eu nem me troquei ainda. Vou falar pra vocês. Tô com a roupa de trabalho aqui. Olha aí. Acho que aqui é um campo de futebol. Vou filmar tudo pra vocês aí, cara. Não, é um campo de beisebol, eu acho. Aqui é muito normal ter campo de beisebol, né, cara? E ali é a quadrinha de futebol, cara. Vou até mostrar aí pra vocês. Cara, eu acho que essa daqui é a quadrinha que a gente vai jogar. Bem esquisitinha. Não é uma quadrinha brazuca. Bem esquisitinha. Não é uma quadrinha brazuca. Mas eu acho que vai ser nessa daí, ó. O sitezinho. O Goa é bem estranho. Olha ali como vocês podem ver. Provavelmente não tem fora. Mas é um lugar bem legal. Um aviãozinho passando ali, ó. Eu vou dar meu tênis aí pra colocar a câmera pra vocês. Vou me trocar agora aqui. Não vi vestiário nenhum pra se trocar. Mas... Vamos nessa. Tem aguinha aqui. Eu já trouxe duas águas. E é isso, galera. Como vocês estão vendo. Tem três pessoas aqui. Eu cheguei cedo porque realmente tinha um trânsito. Eu fiquei com medo de chegar atrasado já no primeiro jogo. Enfim. Mas consegui fazer uma graninha no delivery ali. Consegui fazer eu acho que quase 60 dólares. Aí mais 120 de manhã. Vamos dizer aí que fechamos o dia com 180 e alguma coisa. Como eu não gastei gasolina de manhã. Na verdade, gastei um pouco. Cara, eu acho que tirei quinzão. Quinzão pro dia. Fechamos o dia aí com 165 dólares. Mas foi um dia bem tranquilo. Nem me forcei muito pra trabalhar. Realmente queria aproveitar hoje o futebolzinho. E ainda bem que tá céu azul hoje. Como vocês podem ver. Lugar bem legal aqui. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Então, galera. Nesse momento aí eu tava arrumando minha chuteira e tal. Pra jogar. E tava dando uma olhada na galera. Pra ver se ele sabe fazer alguma coisa com a bola. Pra ver se ele joga bem e tal. Dava pra perceber que eu era o único brasileiro ali. Porque ninguém falava português. Todo mundo falava inglês. Ou falavam inglês bem, bem diferente assim sabe. No caso com uma gira e tal. Dá pra perceber que não é americano no caso. Daí, dei uma olhada na câmera e tal. Pra ver se tava legal. Pra filmar pra vocês. Peguei a bola. Tentei fazer uma jogadinha aí e tal. E vocês sabem que o pai é que manja né. Então, mostrei um pouco do campo aí pra vocês. Dando uma olhada e tal. Brinquei um pouco com a bola. Até porque faz tempão que eu não jogo. E aí, tentei mudar a câmera de posição pra mostrar o campo. Dei aquela velha lambreta do Falcão. Inclusive, eu dei uma lambreta no jogo cara. Eu não consegui filmar até porque... Cara, não tem como filmar e jogar. Senão, haja bateria pra câmera. Mas a próxima vez eu vou tentar levar a load. Ou levar alguém conhecido. Pra poder filmar um pouco mais o jogo pra vocês. Nessa hora o jogo já tava acabando. Eu saí pra tomar uma água. E praticamente já era o horário de ir embora. Então eu falei, cara, vou dar uma filmada. Vamos ver se eu pego alguma jogada. Mas pelo jeito ninguém fez nada. Então galera, acabamos de terminar aqui o jogo. A galera saindo aqui agora. E vou falar um pouco aqui com o meu amigo que acabei de fazer. O que é o seu nome? Jody Ashline. Onde você é? New York, original. New York? Oh, legal. Então eu vou perguntar como você achou a aplicação. Sim, absolutamente. Um monte de amigos de mim já jogaram antes. Eles recomendaram. É bem fácil de se inscrever. Então é rápido. Você joga toda semana ou toda dia? Essa é a minha primeira vez. Primeira vez? Oh, realmente? Eu vou voltar. Isso é legal. Ok. Muito bom de conhecer você, mano. Obrigado. Aqui. Então galera, como vocês viram aí no vídeo. Eu fui jogar bola com os gringos. Minha primeira vez jogando bola aqui nos Estados Unidos. Pra ser sincero pra vocês. Realmente foi uma experiência bem legal. Realmente tinha uma galera que jogava bem. Tinha uma galera que jogava mal. Mas cara, a gente como brasileiro é sempre bem respeitado. Eles sempre perguntavam. Cara, quem é brasileiro? Cara, que top é isso? Aquilo. Muito legal. Só que assim, tinha muita gente que parecia que era a final de Copa do Mundo. Vou mostrar a foto aí. O que eles fizeram em mim na minha perna. Foi um peruano. Cara, chegando, chegando mesmo. E cara, não tem como botar a perna na dividida. Porque senão eu vou acabar me machucando pior. E não vou ter como trabalhar. Como fazer minhas coisas. Então eu tava jogando bem devagar. Mas mesmo assim, deu pra marcar uns gols. Deu pra fazer uma jogada legal. Enfim, eu consegui jogar pelo aplicativo Just Play. É um aplicativo muito legal, cara. Que faz o download bem rápido. Faz a conta bem rápido. E você pode jogar na região onde você mora. Então é só fazer o download e conferir se tem na região onde você mora. Aqui nos Estados Unidos tem bastante regiões que você consegue jogar através desse aplicativo. É bem fácil, bem rápido. Tem um valor simbólico que cobra pro jogo por causa da quadra. Alguém tem que levar a bola, levar os coletes e tudo mais. Mas cara, vale muito a pena. Pra quem não tem muito conhecido na área onde mora. Pra quem não tem muitos amigos. Eu acho que vale bem legal. Eu acho que é bem legal pra fazer amizade também. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vlog aí. Tentei mostrar o máximo do meu dia. Tanto trabalhando quanto jogando bola com os gringos. Espero que vocês realmente gostem. Espero que vocês realmente deixem o comentário aí. Que é muito importante o comentário e a curtida no vídeo. E cara, se vocês quiserem me marcar lá no Instagram. Postar o vídeo e me marcar lá no Instagram. Vou estar repostando todo mundo. Eu sempre gosto de ver a galera me marcando lá no Instagram. Eu sempre reposto no meu Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlogzão. Não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante. Muita gente assiste meus vídeos e não se inscreve no canal. Me segue na rede social vizinha que eu vou estar colocando aqui. Segue lá. Estou sempre postando tudo em tempo real. Inclusive agora acabei de voltar da Amazon. Fui fazer um blog. Postei tudo lá em tempo real. Me segue aí. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.